Olá gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Mais uma aberturinha de caixa e dessa vez é da Hiroshima Vamos conferir comigo o que veio, se você é novo aqui no canal se inscreve e não esquece de deixar o like Ativa o sininho para chegar as notificações Aqui estão meus ajudantes Então vamos lá ver o que veio nessa caixa É uma caixa média Então veio essa sandália aqui, que gracinha, gente Na cor amarelinha No tamanho 19, pedido de cliente Veio essa... meu nome aqui, gente Essa buchinha aqui, né, que põe o cabo da vassoura aqui Para lavar a parede, cerâmica, é muito bom Então veio uma Duas Eu acho que eu vendi só uma, não sei porque veio duas Isso aqui é uma bolsa que eu vendi para minha cliente Essas bolsas só para revendedora, mas como essa cliente me compra todo mês, eu deixei ela comprar Deixa eu abrir aqui, daqui a pouco eu volto Já abri aqui A bolsa, material é sintético, assim que fala Tem o nome Hiroshima Tem esses dois zíper aqui na frente Tem essas alças E tem essa aqui maior Acho que a minha cliente vai gostar bastante Acho que o pedido é uma para mim Nossa, eu amei E tem esse zíper maior Muito bom material E aqui são os vestidos Estou nem animada porque eu não tirei nenhum vestido para mim esse mês Mas eu tirei uma saia Todo mês eu tiro, mas eu estou me controlando um pouquinho Mas mês que vem eu vou tirar uns dois Que as roupas de Hiroshima, gente, valem a pena É muito bom os panos E um precinho ótimo Então está aqui a minha saia que eu pedi Saia Saia e malha crepe Vou abrir aqui Então está aqui, gente A minha saia O tecido dela é crepe Atrás é mais compridinho E na frente é menor Só que É um P Mas eu achei um P grande Não vai dar em mim Vai ter que mandar arrumar Porque eu sou magrinha, gente Eu vesti o 36P E tem P que fica grande Mas qualquer coisa eu mando arrumar ou vendo Mas eu super amei ela Gostei muito E o pano muito bom Então vamos lá Voltar aqui A nossa caixinha Eu vendi dois Vestidos Desse tamanho É piquê Um tamanho GG Gente Eu vou abrir um só Para mostrar para vocês Para vocês verem o tanto Que ela é bonita Nossa Que lindo, lindo, lindo Então está aqui Gente O vestido Malha piquê Ele na cor amarela Gente Que vestido lindo Minha cliente vai amar Aí tem essa faixa aqui E a manga dele É toda de renda Tipo manga flare Que lindo, lindo, lindo Gente O que vocês acharam? Deixem aí no comentário Qual vestido Vocês mais gostaram Nossa Muito lindo Eu vendi dois Desse Um tamanho GG Esse aqui é da minha cliente Márcia Que sempre compra Comigo Então vamos lá Voltar para a nossa caixinha Então Esse vestido aqui É igual aquele Esse aqui É um vestido Em malha neoprêmio Eu tenho um vestido Desse Que a malha é muito boa E o tamanho G Não vou abrir Porque eu não pedi Autorização da cliente Então esse é o tamanho G Esse vestido aqui Em gesso Centinado Tamanho GG Também é da mesma cliente Que não pedi autorização Gente Fica chato, né? Abrir Aqui, ó Veio mais outra Gostinha Eu só vendi uma Não sei porque Veio três Mas eu vendo Fico com uma E a gente dá um jeito Esse aqui é um vestido Em malha Em elanca Tamanho 12 De cliente Também Da mesma cliente Porque ela sempre compra Muito em mim Só que eu não Eu não abro Os vestidos dela Esse aqui é o vestido Em malha piquê Tamanho GG Esse aqui eu posso abrir Da minha cliente Márcia Esse é o vestido Longo No tamanho GG Vou abrir pra vocês verem Tá? Mas vamos ver aqui Primeiro essa mochila Gente Que linda Essa mochila Nossa Eu vou abrir aqui Era rapidinho Pra mostrar pra vocês Gente Olha aqui, ó Que linda Linda Essa mochila É de costas Muito linda Tem um velcro Aqui na frente E é de zíper Nossa A filha da minha cliente Vai amar E veio Essa escova aqui Que é pedido De cliente Também Rosa Esse aqui Gente É um Kit De brinquinho Pedido de cliente Também E por último Essa sacola Vou tá abrindo aqui Esses dois vestidos Daqui a pouco Eu volto Pra mostrar pra vocês Voltando aqui Gente Esse vestido Aqui, ó Malha piquê Tamanho GG Ele tem um babadinho Aqui na frente Embaixo Tá vendo? É preto Com listras Brancas Aqui a manguinha Dele Muito lindo, né? Que vocês acharam Que vocês acharam Fala no comentário aí Qual vestido Que vocês mais gostaram E esse aqui Gente Que lindo É longo Aqui, ó Ele é longo Eu acho Que é na malha Poliviscose Aí ele tem Essa faixa Aqui E o E a Transpasse Muito lindo Minha cliente Vai amar Então Acabou, gente É isso aí Essa foi a minha Abertura de caixa Da Hiroshima Se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal E Deus abençoe a todos Beijinho Fiquem com Deus E tchau, tchau Tchau